E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, eu tô muito de boa hoje, por quê? Hoje, galera, eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou trollar um amigo meu e da mansão Breckman. Aleluia! Isso mesmo, eu vou trollar um amigo meu e vai ser de um jeito assim que toca diretamente na ferida de um homem, que é pegando o carro dele escondido. Eu vou mostrar pra vocês aqui o carro que eu vou pegar escondido, se liga. Eu vou pegar esse Mustang aqui, escondido, galera, isso mesmo, esse Mustang aqui é do meu amigo Rabicó. Ele que dorme ali perto do meu quarto do cinema. Esse Mustang aqui, chave demais, mano, ele tem um ciúme desse carro que vocês não fazem ideia. Galera, vocês não fazem ideia do ciúme que ele tem desse Mustang. E o que eu vou fazer? Como ele tá lá no quarto dele, ele tá tomando um banho, eu vou pegar a chave do carro dele escondido e vou sair aqui acelerando, vou pegar e vou dar um rolê. Daquele jeito que vocês gostam, sabe? Daquele jeito assim, bem louco da cabeça mesmo. Isso vai ser muito top. Bom, só lembrando, você que ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque todo dia tá saindo vídeo novo aqui no canal, meio-dia, beleza? Então, já se inscreve aí. Acho que eu vou aproveitar e vou chamar um amigo meu pra me ajudar nessa. Vou chamar o Afrin pra me ajudar. Afrin! Oi! Afrin! Tá jogando de novo? É? Você não enxou, amigo? De quê? Preciso de dar uma ajuda sua. Que ajuda? Deu uma ajuda. Para um pouquinho, tem como? Fala aí, fala aí, fala aí, tô ouvindo. Vamos trollar o carro do Rabicó? Como assim, tá louco? Vamos trollar o carro dele? Fih, ele ama aquele carro. Se você machucar aquele carro ali, você tá lascada. Se ele não amasse o carro, não teria graça, Afrin. É, realmente. O que eu acho que é a ideia de trollagem? Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o carro dele escondido e vou dar umas aceleras, sabe? É, o que eu quero que você faz? Eu quero que você avise ele na hora que eu estiver saindo com o carro. Pra gente ver o desespero dele. Tenho certeza que vai dar bom. Eu não sei. E eu acho que vai dar ruim, ele vai treinar com você feio. Será? Acho que vai. Não, não é nada não, eu adoro uma treta. Você adora treta? Aham. Você é o caçador de tretas? Vamos comigo, me ajuda. Pausa um pouquinho. Não pausa, é jogo online. Se não pausa, é jogo online. Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Para de jogar isso aí. Deixa eu morrer, Mike. Meu Deus. Bom, então eu vou fazer isso aí que eu falei pra vocês. O Afrin vai pegar e vai avisar ele que eu tô saindo com o carro. Ele deixa a chave do carro dele em cima da mesa. Então isso aí vai ser fácil. Todo mundo deixa a chave do carro em cima da mesa, né, Mike? É, na verdade sim. Eu também, né? Então como ele deixa a chave do carro em cima da mesa, a gente vai pegar, vai ligar o carro. E vai dar uns acelereiros. Vocês vão curtir, sabe por quê? Porque o Mustang dele tem um escape solcando, é barulhento o Mustang dele. Só que é aquele negócio, né? Ninguém gosta de ver outra pessoa acelerando seu veículo. Pô, para de jogar esse bagulho, agora é sério. Não. Para de jogar, vamos lá. Não, não, não. É tipo, é verdade esse negócio que ninguém gosta de... Você deu F4. Não, eu já fui 4. Eu já tenho. Vou fazer o rabo que eu te bater. Eu vou te bater nele. Não, vai, vai, vai. Pega a chave do carro dele, vai. Que merda foi essa? É o Getson. Eu quero ver se não vai conseguir pegar a chave sem ele ver, né, Afrin. Será que vai dar certo? Ele tá tomando banho. Tá. Tá no banho. Já acordou. Cansei. Essas escadas matam. Gordo é foda. Tá aí. Abicó! Tá aqui, não. Ele tava no... Ele tava no banheiro a hora que eu saí do quarto. Aqui a chave. Eu vou fazer o seguinte, Afrin, vou descer lá. Na hora que você escutar o barulho do carro dele, você começa a chamar ele loucamente, mano. Você pega e fala pra ele, mano, o Mike pegou o seu carro e falou que vai dar um rolê em Orlando sem destino. Ele falou que não aguenta mais ficar dentro de casa, ele vai procurar a gringa com o seu carro e falou que vai acelerar. Beleza? Faz isso pra mim. Beleza, beleza. Beleza? Vou lá pegar o carro então. Perdiu. He he. Vamos estralar o abicó. Yeah. Ó, ó, ó. Ah, moleque. E aqui, ó. He he. Ó os escapão. Maluco. Uh. Galera, galera, olha o jeito que é esse carro por dentro, se liga. O painel dele aqui, ó, um volantão, pá, aqui, tem uns negócios aqui, vocês sabem como é, é gordo, é foda. Vamos colocar a GoPro aqui em algum lugar, tem que ver onde eu vou colocar a GoPro. Pera aí. Rabicó, Rabicó, Rabicó. Mano, você não tá ligado? O Mike, ele pegou o seu carro e ele falou que ele ia procurar gringa e que ia sair acelerando por aí. Eu não tenho Mercedes. Ele pegou o seu carro, ele tá acelerando, você não tá ligado? Não, não. O seu carro. O meu carro o quê, cara? Ele pegou o seu carro, ele pegou o seu carro. Ele pegou. Como é isso? Ele vai sair, filho. Demora aí pra você ver. Fica aí, você, não sofre pra você ver, vai. Vamos logo, Rabicó. Você vai ficar sem carro, parceiro. Ele vai bater o seu carro, Rabicó. É muito forte. É tudo pela diversão. Tudo por vocês, meus inscritos. Mano, você tá escovando o dente. Eu tava, mano. Eu vou dar só um rolezinho. Não, para, Mike. Calma aí, mano. Ô, Mike. Parou, parou. Ô, Mike. Pô, mano. Mano, esse carro aqui é muito bom. Para ele, para ele. Ele tá pistola. Ele tá pistola, galera, porque eu peguei o carro. Ele tá pistola. Eu só vou dar um rolezinho. Eu só vou dar um rolezinho. O quê? Eu só vou dar um rolezinho. Eu só vou dar um rolezinho, mano. Parou, velho. Eu só vou dar um rolezinho. Onde você tá de forma? Você tá de forma, não, né? Vamos lá. Deixa eu dar uma volta. Não, mano. Eu tive um rolezinho. Eu só vou dar um rolezinho, mano. Vamos lá. Mano do céu. Ele ficou bravo. Ele fechou. Olha o robo desse carro, galera. Isso é louco, mano. Um estangão aqui. O bagulho é bruto, hein? Nossa senhora. Eu vou dar uma volta até ali na frente ali. Só para você ir ver. E já volto. Quer ver? Mano, esse carro aqui é brutal, galera. Pô, eu quero ir na rua mesmo, Arthur. Olha só, velho. Por que você já foi para começar ali? Não, quando eu fui, eu já fui. Você escutei o barulho. E tá acabando a gasolina, tá? Vou ter que colocar o gasolina, senão vai acabar. É ali que anda 41 milhas. Então, beleza. Tá bom. Ó. Caramba. Mano, o negócio é bruto, velho. O negócio foi um barulhão assim, tipo, fora do comum, tá ligado? Meu Deus. Procura ele? Eu vou, pô. Tô saindo com o meu carro que não vai dar nada. Então vamos, vamos procurar ele. Vamos procurar ele. Olha o rompo. Nossa, já achei um Audi A5 aqui na rua. Tô apaixonado. Saudades do meu, hein? Ó, se liga neste carro do Mustang, galera. Mano, o negócio é muito bruto. O dono pira, galera. O dono pira. O dono fica bravo. Eu quero ver a reação dele na hora que eu chegar lá. Já estamos voltando, né, mano? É lógico que o rolezinho ia ser bem curto, né? Não ia ficar andando um monte com o carro dele também, né? O negócio, mano, é muito forte. Forte e barulhento. Tem um barulhão, tipo assim, nervoso, sabe? Vou apagar o metisão. O que é isso, mano? O que é isso? Vai devagado, Colum. Não está acelerando aqui na curva, não. Olha aí, ó. Como que pode estar chegando isso aqui? Ô, mano! Ele veio atrás de mim. Oi? Qual é, cara? Já estou voltando. Onde você foi? Fui dar uma volta só. Eu vou dar um bom carro que eu vou tornar com o meu, pô. Você ainda está com a escola de dente na boca? Não pegou, apetou, alugou o carro para ficar andando com o meu, cara? Ah, mano, mas está de sacanagem, velho. É, realmente. Não acelera, não! Não acelera, não. Ah, mano, não vai ter de sacanagem. Você está filmando, velho. Vai, você está com ele, né, seu vacilão? Não estou, estou com você. Está ferrado os dois. Também tem um carro, parceiro. Está ferrado os dois. Não, não está aqui. Ah, melhor. Vou trabalhar aqui. Está ferrado os dois. Não vai sair também, não. Não vai sair também, não. Rabicó, seu carro é muito top, hein, Rabicó? É, eu sei quem é, mano. Não vai sair também, não. Não vai sair também, não vai sair também. Para, mano. Para, mano. Então, parei, parei. Vem cá, vem cá. Vai sombrar aqui, mano. Vai sombrar para mim, rapaz. Mike, ele está com pistola, filho. Ele está muito bravo lá para ele. Está bravo. Olha o pouco desse carro. Cadê? Mano, o negócio faz um barulho muito louco, assim. Cadê? Onde que ele parou? Eu vou sair de cá, mas ela vem assim. Mas que é louco, gente. Deixa eu guardar então, deixa eu virar aqui rapidinho. Deixa eu virar. Tá bom, vou virar. Deixa eu virar. Mano, ele tá muito bravo. Por que eu tô andando com o carro? Tipo, ele tá muito pistola, se você não faz ideia. Vou lá levar o carro de volta pra ele, né mano? Coitado, mano. Você subiu na grama com o carro? Eu vou pegar que o carro mata agora, mas deixa eu correr. Vem lá isso aqui. Deixa eu entrar mesmo, meu filho. Vem cá, vamos andar. Mandar o que? Deixa eu correr. Tá muito bravo. Tá bom, vou guardar. Já andou, já andou, já andou. Vou te dar um tapão. Bom, galera. Já peguei o carro do rabiscócio. Dos rabiscócio. Peguei o carro do rabiscócio escondido e deu uma volta aqui por perto. Mano, ele tá muito bravo. Ficou muito bravo, galera. Muito bravo mesmo, mano. Bom, foram as chicas, né? Caramba, ele ficou muito bravo, mano. Achei que ele ia ficar tão nervoso assim, não? Não. Missão cumprida, Mike. Eu só queria dar uma voltinha. Ah, por que você não me pergunta antes, cara? Pô, maior vacilão. Pegou um carro sem falar nada, velho. Pô, podia que eu não me perguntasse. Ele não para de escovar o dente, amigo. Vai ficar cheirosa mesmo, sua boca aí. Pô, na moral mesmo, maior vacilão. Cadê minha chave? Eu vou esconder agora essas chaves também. Pô, eu vi que ela tava brincando com o tino, pô. Vai vacilão, mano. Vai vacilão, brincando não. Quer um judia pra escovar aí? Brincando não, mano. Pô, vai vacilão. Pega o meu carro sem falar nada, velho. É, o que eu cobre meu pau. O que que tem? Você foi no McDonald's, Mike? Isso aí é teu, rapaz. Isso aí é teu. Você foi no McDonald's, mano. Você já tava dentro do carro. Todo mundo tá pegando seu carro. Dá licença aqui. E bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Ele tá muito bravo, muito, muito. Ficou tão pistola que ele esqueceu até de tirar a escova de dente da boca. Pegou a Mercedes e foi atrás com a escova de dente na boca, Mike, olha lá. Ele abandonou o carro lá, não veio lá, mano. E bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí já sabe, carimbo o dedo no like aqui. Beleza? Vamos nessa, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau.